Aposto que queria ter me matado quando teve a chance, mas Damon ia ficar furioso. Eu acho que tá na hora de parar de mimar ele. Deixa eu ver. Onde é que eu botei meu isqueiro? Quer dizer, o isqueiro da Maggie. O que será que ela ia pensar disso tudo? Pois é, quem sabe o que tem no além para uma simples humana como Maggie James. Provavelmente nada. É provável que ela não esteja vendo isso. Poderia se chatear. Vamos queimar juntos, você e eu. Talvez só você. Meu irmão, vi alguma coisa boa em você. E você? Não tem uma parte em você que acha que posso me redimir? Não com as emoções desligadas. Você não vai parar até matar o Damon. Melhor ainda. Vai ser uma doce vingança quando o Damon descobrir que você matou o melhor amigo dele. Devia-se ser resolvendo isso com seu irmão. Não tem um... Não, não. Não tem um sujeito. Obrigado.